2 de Esther a partir do verso 5 Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. 2 de Esther a partir do verso 5 Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. 3 de Esther a partir do verso 5 Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nesta noite nos lembra a história de Esther. Esther foi rainha. Esther casou com um poderoso rei, um rico rei. Ela dominou porque ela foi amada. E quando um rei tinha muito amor pela rainha, ele favorecia ela em tudo. É assim até hoje. Você pega um casal apaixonado, eles fazem tudo um pelo outro. Pega um casal que está à beira de um rompimento, eles têm prazer em privar o outro de alguma coisa, de um privilégio. É errado, porque devemos sempre procurar o caminho da paz. Mas é assim que acontece na maioria das vezes. E Esther, conhecemos a história que ela remiu o povo judeu que estava condenado. e ela reinou, e Deus prosperou os caminhos de Esther. Mas nós precisamos nos lembrar de onde veio esta rainha. Ela foi uma escrava. Ela foi uma órfã. Uma escrava órfã. Não teve nenhuma mulher para ajudar a criar a Esther. Ela foi criada por um primo, que era Mardoqueu. Subentende-se que ele era mais velho que ela, mas as escrituras falam que ela era filha dos tios dele. Então, uma moça, em um ambiente de degradação, uma mulher, uma garota que foi criada em um ambiente como escrava, como serva, Orfã, criada por um primo que, em que pese, tenha criado ela como filha, mas ele não era mãe. Então, a transformação no corpo dela, os hormônios, tudo, ela não tinha com quem conversar. Ela tinha o jogo, o jugo e o peso do trabalho forçado sobre ela. Ela não tinha com quem compartilhar o sofrimento, porque ela olhava para o lado, todos estavam sofrendo. Então, uma vida triste, amargurada, uma vida que não vale a pena ser vivida. Mas ela seguiu o caminho dela. E tendo a rainha anterior rompido com o rei, O rei manda que olhem pelo reino dele Moças belas, formosas, virgens Então, irmãos, Aquela que já não teve pai nem mãe, Que foi criada pelo tio, pelo primo, Ela, então, Ela é tomada, mais uma vez, Existe o subjugo Do subjugo É a servidão, da servidão, da servidão Ela estava no terceiro estágio Da servidão Porque ela foi tomada do povo dela Ela foi tirada Assassinaram os pais Ela era órfã Uma terra estranha, como escrava E nessa terra estranha Ela foi roubada, mais uma vez E foi Acomodada no lugar com outras mulheres Que ela não conhecia Que ela não falava a mesma língua Porque tinha mulheres escravas como ela Tinha mulheres que eram nativas da região Moças Moças E elas tinham vidas diferentes Mas a luz de Deus Brilhou sobre essa mulher Brilhou sobre essa mulher Brilhou sobre a vida dela E dentre tantas outras mulheres lindas Tantas outras belas mulheres O líder O líder O chefe Se encantou com Esther E ali ele já mudou a estratégia Já limpou Já começou A Dar uma Uma individualidade no tratamento Para ela Conforme nós lemos aqui E ela passou E encantou E deu-se em casamento Com o rei Deus mudou O cativeiro Da escrava Nós estamos nos esforçando Para lembrar A vida dela Como escrava Porque nós só nos lembramos Da vida dela Como rainha Você está entendendo Essa palavra Só que quando Esther Chega na condição de rainha Ela não se esqueceu Do primo dela Que a criou Como pai Ela não se esqueceu Do povo dela E no tempo oportuno Ela valeu-se Da bênção Que ela tinha Para libertar Todo aquele povo Irmãos Irmãs A prova Em que você está Inserido Creia No poder De Deus Na tua vida Através dessa aprovação Haverá uma grande Exaltação Na tua casa O Senhor O Senhor Transformará A tua vida O Senhor Te tirará Por cima O Senhor Mudará As tuas roupas Mudará A comida Que você come Mudará A tua casa O Senhor Mudará Tudo Na tua vida Mas não se esqueça Um caminho Um caminho Um caminho E que você Sempre encaminhe As pessoas Não para que Glorifiquem A você mesmo Mas que elas Possam Glorificar A Jesus Cristo Na vida Delas Essa é a palavra Podemos lembrar A transferência A transferência Do ministério Comerce aos filhos De Eli Pelo pecado deles Foi transferido A Samuel Mas Samuel Já era Um homem Criado Ali Ele já tinha Esta orientação Esta educação Saúl Quando é O Senhor Orienta O profeta Samuel Para ungir O rei Era um jovem Belo E Foi Agraciado Com o aceite Da população Também pelo seu Porto físico Pela sua beleza Pela sua orientação Mas ele era Da terra Ele era Filho de um Grande fazendeiro Davi Quando vai ser Ungido rei Por Samuel Ele não era O preferido Na casa dele Mas ele era Um homem Da terra Ele era Um local Ele era Um cidadão Hoje a palavra Está nos lembrando Da história De uma mulher Que era Escrava Orfa E foi Rapitada E Deus E Deus Transformou A vida Dela Colocou Ela como Rainha Poderosa E libertadora Pelo tamanho Pelo tamanho Pelo tamanho Pelo tamanho Da tua Limitação O Senhor Só te pede Uma coisa Confie No Senhor A exaltação A libertação Vem a passos largos Sobre a tua vida Sobre a tua casa Não feche A tua boca Testifique Os favores De Deus Na tua vida Porque É pelas obras Que o Senhor Faz Nas nossas vidas Que o nome Dele Deve ser Glorificado E expandido A mensagem Do Evangelho De Jesus Cristo Está boa Essa palavra Para você? Não é a palavra Que eu quis Te anunciar É a palavra Que o Senhor Foi nos trazendo A mente Nesse momento Seja em que tempo For Você receber Essa pregação Haverá Transformação E exaltação Na tua vida Você pode Estar se sentindo A pior pessoa Desse mundo A pessoa Mais Desprezada Haverá Exaltação Grande Exaltação Quando você Estiver No lugar alto Você se lembre É Deus É o favor Do Criador Na minha vida E não pouparei Os meus lábios Para testificar Que Cristo Jesus É O Senhor Da minha É Receba essa palavra Como vinda de Deus Que o nome de Deus Seja por tudo Nas nossas vidas Seja sempre louvado Amém